Encher o tanque do turbinado, mesmo do modelo mais econômico do mercado, se transformou numa agonia com tensão extra ao motorista. Com uma carga tributária acima de 30%, poucos acreditam que o problema possa ser resolvido em curto prazo. Com isso, quem diria, surge com força um movimento natural para diminuir o consumo de combustível. A maioria já cortou a tal voltinha de carro. Como até as gotinhas de combustível se tornaram importantes, os veículos estão sendo regulados a rigor, pneus checados com frequência e, aos poucos, está voltando a carona solidária e o rodízio entre amigos. Olho em olho, são medidas que deviam chegar e ficar, pois, ao lado do preço absurdo, existe a cultura do desperdício que, mesmo com valores razoáveis, deve ser combatida. Tchau, tchau.